Com muita alegria meus irmãos, hoje eu não vou apresentar para vocês, 90% do nosso exército já conhece o nosso querido padre Roberto Bemvindo, padre exorcista lá de Aracaju, que vem aqui falar para nós, porém para os novos, muita gente nova no nosso exército, eu quero apresentar, seja bem-vindo, nosso querido padre Roberto Bemvindo, e aproveita que o Espírito Santo limpe os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, o Instituto Rezede, juntamente com todo o exército de São Miguel, nós experimentamos a paz, a paz do Senhor, porque em todas as guerras e batalhas espirituais, já desde o início nós partimos em batalha, porque nós já estamos imbuídos da paz, imbuídos da misericórdia e da graça de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, como o irmão mesmo já apresentou, eu sou da Arquidiocese de Aracaju, existem muitas pessoas, muitos membros deste exército também, da nossa Arquidiocese, do nosso estado de Segipte, muitos amigos, inclusive sacerdotes, que estão rezando conosco e rezando por nós, outras pessoas que entraram em contato. Por isso que é muito bom nós estarmos sempre unidos em oração. Quando Deus inspira a igreja, Ele não inspira a igreja simplesmente para destacá-la, mas Ele inspira a igreja, nós que somos de nosso Senhor, para iluminar a humanidade, porque a humanidade jaz sobre o domínio das trevas, e a única luz é Jesus. Nós não temos outras luzes, é Jesus que dissipa as trevas do nosso coração. Por isso, meus queridos, nesse breve momento de formação, vou chamá-lo assim, de experiência com o Senhor, Enquanto Deus estiver aqui pregando, tenho certeza que o Espírito Santo, já estará agindo e operando no seu coração, operando na sua vida e operando na sua história. Porque a palavra de Deus, diferente de todas as outras palavras, é a palavra que quando é anunciada, ela já atualiza a graça de Deus em nós. Ela já vai manifestando dentro do nosso coração aquilo que nós estamos meditando, aquilo que nós estamos pregando e aquilo que nós estamos ensinando. Por isso que o Senhor conceda ao seu coração uma abertura, um dilatar-se. Nós ouvíamos há pouco no testemunho, o demônio tem pavor de pessoas que saem da ignorância. Então, Deus não quer que nós vivamos na ignorância espiritual. O Senhor quer formar a nossa alma. O Senhor quer formar o nosso caminhar. O Senhor quer nos treinar, quer nos dar tornozelos firmes na nossa caminhada. Por isso, nesses minutos que nós estaremos juntos, nós vamos mergulhar em uma das virtudes poderosíssimas. Porque ela não é somente virtude, mas ela é a própria encarnação do Filho de Deus. A obediência. Três virtudes são essenciais para aqueles, amados guerreiros e guerreiras do exército de São Miguel. Você pode até decorá-las, eu tenho insistido aqui. Porque o inimigo de Deus treme. Essa é a palavra. O inimigo de Deus treme diante do poderoso nome de Jesus, porque ele é obediente. O inimigo de Deus treme diante da Santa Igreja, porque ela é obediente. O inimigo de Deus treme diante de você. Você que vive na obediência. Então, já elenco logo as três virtudes. A primeira é a obediência, que é a que nós vamos aprofundar um pouquinho. A segunda é a pureza. E a terceira é a humildade. Enquanto a obediência nos faz ter as feições de Jesus, porque Jesus é o obediente do Pai. E o inimigo de Deus é a rebeldia. O inimigo de Deus não é só rebelde. Mesmo tendo uma natureza angélica, ele é rebeldia. Rebelião. Por isso que quando ele nos ataca, e nós não sabemos discernir o que ele diz, o que ele suscita, o primeiro sintoma que ele deixa o nosso coração é uma rebelião. É uma revolta contra as escrituras, uma revolta contra a igreja, uma revolta contra a vida comunitária, contra os irmãos. Nós começamos a procurar defeitos um e no outro. Isso é fruto da rebelião que o inimigo vai colocando no nosso coração. Por isso que a virtude da obediência vai combatendo e vai transformando. Então, a obediência, repito, a pureza. Imagine só uma alma pura. O inimigo de Deus, quando ele vai tentar combater uma alma que tem pureza, reta intenção, quase como quem nós nos tornamos invisíveis diante de sua presença. e vejam que coisa maravilhosa, nós o percebemos, sabemos das suas ações malignas e maléficas, mas ele, como quem, querendo nos pegar, ele não nos alcança. Ele não nos alcança porque a pureza nos coloca totalmente escondidos e protegidos na presença do Senhor. como a humildade. A humildade nos dará firmeza, humildade, humus, terra, nos faz colocar com os nossos pés firmes no chão e é belíssimo, porque enquanto nós estamos com os nossos pés firmes no chão, nós também estaremos com o nosso coração fixado, cravado, lá no reino de Deus, lá no céu. Então, a santa obediência, nesse tempo de quaresma, nós que estamos com Jesus no deserto combatendo e vencendo, nós que fomos também como Jesus impulsionados pelo Espírito Santo para o deserto, para combater e vencer, é isso que o Senhor vai colocar, está colocando nos nossos corações. Então, que o Espírito Santo dê a você hoje a graça da santa obediência. Espírito Santo, eu invoco sobre mim de maneira especial, invoco sobre todos os membros do exército, sobre todos nós que estamos acompanhando este momento de formação, esta live, este texto do combate, a graça da obediência, a graça da escuta. Eu vou elencar quatro obediências e nós vamos aprofundar. A primeira obediência é não só obedecer, mas pedir a Deus a graça da docilidade à própria ação do Espírito Santo. você que é guerreiro, você que tem vida espiritual, vida interior, a pessoa só consegue ter vida interior e combater quando ela se tornar dócil ao Espírito. Porque sem o Espírito Santo, ela não vai saber discernir. essa palavra, ela é muito cara para os combatentes. Por isso que quando você se alistou no exército, você não se alistou somente para conquistar graças para a sua vida, para a sua família, também isto. Mas você se alistou no exército, Deus colocou no seu coração esta vocação, porque está próprio na nossa natureza, porque vocês viram na quarta-feira de cinzas, a oração do dia da missa da quarta-feira de cinzas, a igreja pediu a graça de que nós entrássemos nesse tempo de combate para nos fortificarmos contra o Espírito do maligno, contra o Espírito do mal. Então, todo batizado, ele é, naturalmente, um combatente. E ele precisa da ação do Espírito Santo. Ele precisa ter docilidade ao Espírito Santo. Ele precisa, por isso que vamos falar de obediência, obedecer, que significa ouvir. É necessário que você tenha intimidade, invocar o Espírito Santo. É necessário que você o escute e ele vai conduzindo atenção aqui, não é uma questão mágica, a docilidade ao Espírito Santo, mas é uma ação do Espírito que se dá no cotidiano da sua vida. Essa mesma docilidade, ela se desdobra na escuta do nosso anjo da guarda. Domingo passado, agora ontem, antes de começar a missa, de oito da manhã, estava eu ali na sacristia com os meus paroquianos, os meus ministros da comunhão eucarística, alguns coroinhas, os leitores, e uma ministra dizia, padre, estou aprendendo a ouvir o meu anjo da guarda. E ela colocou pequenos exemplos, e eu também coloquei alguns exemplos, porque parece que nós somos educados numa vida espiritual, infelizmente, em um Deus que está muito distante e Ele nunca esteve distante, um Deus longe, Ele é soberano, Ele é o Altíssimo, mas a primeira grande graça, isto é, a grande graça que nós recebemos no dia do nosso batismo, depois que o pecado original em nós foi destruído, foi a graça de recebermos o Espírito Santo, a vida nova. E o Espírito Santo, Ele é a relação entre o Pai e o Filho. E dentro de nós é Ele que nos dá a vida nova e nos dá a relação com o Pai. É por isso que o Espírito Santo dá a nós a vida nova, a vida de Deus, que essa vida é penetrada dentro da nossa alma, é derramada dentro do nosso coração e nós somos capazes, esta é a palavra que eu quero usar, nós somos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, atendendo pessoas, muitas pessoas dizem, padre, eu não amo Deus, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. E essa frase, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito e no Espírito. Então, o Espírito do Senhor está dentro de você, você que é combatente. Por isso que é necessário aprendermos no cotidiano, no nosso dia a dia, ouvir o Espírito Santo, ter uma intimidade com Ele, dialogar com o Espírito Santo, dialogar com Ele para podermos seguir no nosso combate. Então, eu vou elencar coisas que nos dão graças, isto é, que nos faz viver em docilidade ao Espírito. A primeira coisa é orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo, depois eu vou tocar num ponto sucessivo. Em primeiro lugar, orar no Espírito é orar dentro do corpo de Cristo. Hoje à tarde, conversando com o irmão Luiz Maria, nós conversávamos um pouco sobre isso. Nós, exorcistas, nós não somente temos as tentações do maligno, mas nós o escutamos falar quase todos os dias e especialmente quando nós exorcizamos. E acontece muito, acontece isso de maneira muito forte porque o demônio por diversas vezes na hora da manifestação demoníaca do exorcismo às vezes me diz assim gostaria que você me enfrentasse sozinho. E eu comecei a ficar curioso com essa frase. me enfrente só. E eu como enfrentá-lo só? Obviamente, como a gente costuma dizer lá em Segipto, eu estou ficando é velho e não besta. E eu comecei a entender porque mesmo sendo sacerdote, vou fazer 20 anos este ano de ministério sacerdotal e 11 anos de exorcista, praticamente já metade do meu ministério é nesse exercício. e eu comecei a compreender que o demônio na verdade ele estava querendo saber se eu compreendia onde eu estava espiritualmente falando ou onde eu orava ou de onde eu orava. E aqui é belíssimo que acredito que amanhã teria oportunidade de tocar neste assunto porque quando nós fomos batizados nós fomos mergulhados na vida divina. E para usar a linguagem de São João Crisóstomo nós fomos enxertados da vida divina. O pecado em nós foi destruído e nós fomos enxertados da vida de Deus. E aqui é maravilhoso porque quando o inimigo dizia me enfrente só o Espírito Santo porque durante o exorcismo estamos em comunhão direta digamos assim com o Espírito Santo e eu sempre pergunto mentalmente ao Espírito Santo ajudai-me orientai-me conduzi-me etc. O Espírito Santo dizia você já está no corpo de Cristo. Aí eu a primeira vez que recebi esse ataque eu disse não tem como eu te enfrentar só nunca farei porque eu já estou no corpo ao me enfrentar você deverá enfrentar todo o corpo santo de Cristo que é a igreja. E o inimigo recua. Então é muito importante entendermos que quando você ora e ora em comunhão com a igreja na igreja não estou falando aqui de templo mas em comunhão com a igreja você se torna uma pessoa em que o inimigo de Deus não derrubará você. Os dardos inflamados virão sobre você. As tentações virão sobre a sua casa. Os influxos do maligno virão sobre você. O mundo atacará você. A sua própria carne atacará você. Mas você não cairá porque você está imbuído da graça. Ambrósio de Milão dizia tudo que está na cabeça isto é o óleo derramado na cabeça desce para o corpo. Até São Leão Magno também dizia Jesus quando subiu para o Pai antes de voltar para o Pai ele deixou tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele era para a igreja. Isto é toda a graça que você precisa que você necessita o Espírito Santo porque você vive em comunhão com a igreja por isso que é muito importante viver em comunhão. Você não está só. Depois que nós fomos batizados nós entramos de tal maneira no corpo de Cristo que o seu combatimento espiritual ele não é um combatimento você sozinho. Então quando nós dizemos você não está sozinho isso não é uma poesia. Isso não é uma palavra de autoajuda para você se sentir consolado não isso é uma palavra teológica isso é uma palavra bíblica é uma palavra catequética por isso que é muito importante orar no Espírito e o Espírito é a comunhão do Pai e do Filho que passa pela igreja é por isso que nós amamos a vida no Espírito a segunda obediência no Espírito Santo que nós devemos viver além de orar em comunhão é orar no Espírito Santo em línguas todos vocês conhecem o dom das línguas o menor de todos eu me recordo quando em memória Dom Henrique Soares juntamente com o arcebispo emérito Dom José Palmeira Lessa convidou três sacerdotes e a mim para sermos exorcistas e nós estávamos assim meio sem jeito porque nós ainda estamos numa geração e pela santa obediência nós fazemos onde a igreja dará a nós missões e diz assim já entrega o documento e diz vá lá se vire depois você me conta o que aconteceu e era uma tarde se não me falha a memória de quarta-feira o bispo convidou a nós esses sacerdotes eu acho que já contei também esse fato repito e ali nós nos ajoelhamos ele impôs as mãos entregou a provisão mas num determinado dia Dom Henrique Soares disse até me assustei porque vindo de um bispo a gente fica um pouco bem encabulado ele disse você ora em línguas aí eu disse se eu disser sim ele vai me demitir se eu disser não ele vai mandar fazer eu disse sim Dom eu rezo em línguas ele disse ore muito em línguas no ritual ore no espírito é muito importante isso tem se perdido às vezes eu observando tenho certeza que os irmãos aqui também observam porque escutam muita gente nós estamos entrando um pouco numa espiritualidade mistérica mistérica quando eu falo mistérica aqui eu estou falando numa linguagem pagã isto é eu quero um Deus que se manifeste na minha vida de maneira assim por encantamento não o Espírito Santo ele ora em você isto é com o dom de línguas enquanto você ora o Espírito Santo vai elevando você dando unção e dando poder a mesma unção que conduziu Jesus para o deserto todos nós aqui nos recordamos Jesus no Jordão foi batizado e o Espírito desceu sobre Jesus no Jordão e do Jordão cheio de Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo foi ao deserto para vencer o maligno essa é a nossa experiência espiritual de obediência então orarmos em comunhão e também orarmos em línguas isso aqui vai além de você ser do movimento carismático do movimento A do movimento B do movimento C isso é dom de Deus isso é graça de Deus qualquer pessoa pode se utilizar da graça do Senhor então precisamos de obediência ao Espírito depois terceiro momento nesse primeiro de obediência seguir os desejos do Espírito Santo os desejos essa palavra é muito importante na mística na espiritualidade no combatimento espiritual o Espírito Santo vai colocando em você santos desejos quais são os seus se você tem diário espiritual você toma papel e caneta ali no seu diário você pega ali e você vai no silêncio da sua oração entendendo os desejos porque é importante porque lá no final se você não tem desejos espirituais estes desejos conduzem a sua vida orientam a sua vida mas também dará a você um antídoto poderoso contra as sugestões do maligno as sugestões do mal há uns 20 dias geralmente a gente faz num dia específico juntamente com o meu vigário que também recebeu o mandato do arcebispo para exorcizar comigo num dia específico desse exorcismo eu estava ainda descansando para descer geralmente eu começo três da tarde confesso a pessoa depois a gente entra no ritual vai até umas cinco horas cinco e meia conclui com a santa missa o maligno no pé do ouvido disse vou atrasar a pessoa e eu levantei logo sentei na cama estava descansando e disse eu te desautorizo em nome de Jesus a fazer isso aí eu desci logo me arrumei fui na capela privada peguei o santíssimo sacramento na custódia coberto e fui já para o lugar da sacristia onde nós fazemos semanalmente essa oração e foi muito bonito porque coloquei o santíssimo sacramento geralmente fazemos assim porque a oração começa já diante de Jesus eucarístico e olhando para Jesus eu olhei para o relógio era duas e cinquenta e sete e eu disse Jesus porque o Senhor também tinha colocado o desejo de fazer isso e disse Jesus eu te peço eu nem sabia que iria de fato acontecer uma espécie de atraso das pessoas que vinham trazendo a pessoa para a oração de exorcismo aí eu disse Jesus eu te peço humildemente desfaça as obras do maligno e de fato o relógio bateu às quinze horas a hora da misericórdia e aquela família não chegou bateu às quinze três e dez mais ou menos três e dez três e onze aí entra a família foi a primeira vez em dois anos e meio que eles se atrasaram quando eles entraram já estava sorrindo tal que intuía eles entraram tal aí eu saí com a pessoa que ia receber a oração fui fazer a confissão e no final disse padre aconteceu algo muito curioso que eu fiquei assim tão estranho quando a gente entrou na cidade de Aracaju tem um engarrafamento enorme porque do nada tem uma obra que estavam fazendo num posto e sei lá e eu olhei para o relógio padre uma é duas e cinquenta e sete ele usou a hora precisa e quando eu olhei para o relógio duas e cinquenta e sete o trânsito desafogou que foi muito estranho quase como os carros saíssem em velocidade é tanto que do lugar onde nós estávamos engarrafados não chegaríamos aqui de fato só levaram dez minutos e chegaram aí eu ri eu disse nessa mesma hora melhor neste mesmo minuto eu estava pedindo ao senhor que desfizesse a obra do maligno porque o maligno veio me dizer que vocês se atrasariam isso ainda era duas e quarenta então é muito importante não ficarmos assustados ou quase meio alucinados porque às vezes é muito perigoso dizer isso aqui porque tem pessoas que ficam alucinadas querendo ouvir vozes querendo isso não eu estou falando do desejo do espírito o desejo do espírito santo que vai conduzindo você a desarmar as ciladas do antigo inimigo eu gosto muito dessa frase porque ela se encontra no prefácio do primeiro domingo de quaresma a igreja é ensinada não só a combater o maligno ela é treinada nisso ela tem dois mil anos a esposa de Cristo é brilhante a esposa de Cristo é cheia da unção do espírito santo mas não só o Senhor quer que você aprenda no espírito a desarmar o maligno e uma das armas para isto é uma das coisas que faz com que você o desarme é o desejo colocado no espírito santo para conduzir pequenos momentos da sua vida isso não tem nada a ver com ilusão não tem nada a ver com alienação não tem nada a ver com outras situações então a primeira coisa que nós precisamos nós guerreiros nós sacerdotes leigos leigas é sermos vivermos na obediência a ação do espírito santo vou para o segundo momento obediência às escrituras aqui é muito sério porque o inimigo de Deus coloca a gente vê isso na parábola do semeador quando a palavra de Deus é semeada e a pessoa não compreende a palavra as escrituras dizem que ali não é simplesmente uma não compreensão intelectual na verdade o maligno está roubando a palavra de você porque ele quer que você viva na ignorância algumas pessoas não gostam de mim porque eu sou muito insistente nisso aqui leia a palavra todo dia as paróquias eu lembro que quando eu fui transferido da minha primeira paróquia para que eu estou hoje uma pessoa chega até me dizer graças a Deus nós não vamos mais escutar o senhor dizendo já leram a palavra eu insistia ao ponto de ficar redundante e devo insistir porque se nós não conhecermos a palavra nós não vamos nos sustentar na caminhada e não só ler não só ouvi-la mas de fato obedecê-la obedecer a palavra do senhor obviamente eu sei que ao falar ao seu coração e a você cada um tem um nível cultural pessoas tem uma vida acadêmica mais elevada pessoas que tem uma dificuldade imensa de ler as escrituras compreendemos tudo isso perfeitamente mas você que sabe ler você que tem tempo e se não tem tempo é prioridade é preciso conhecer as sagradas escrituras aqui eu gostaria novamente de me remontar ao primeiro domingo de quaresma o inimigo de Deus Deus não vai tentar você simplesmente com sensações ele também faz isso mas ele costuma tentar as pessoas manipulando a palavra camuflando a palavra e uma das manipulações até hoje a tarde nós falávamos que o inimigo coloca no nosso coração são duas Deus não me ama ou Deus não me vê ou não me escuta etc parecem frases tão simples parecem frases tão tolas ou simplesmente humanas fruto de um sofrimento não é essas duas frases elas são malignas eu quero derrubá-las em nome de Jesus do seu coração não como onde é que eu adquiro a experiência de que eu sou verdadeiramente amado eleito escolhido pelo Senhor na palavra não tem outro lugar onde verdadeiramente eu faço a experiência de que Deus me ouve Deus me atende Deus me abençoa poderosamente na palavra por isso que é muito importante a igreja não vive ela não vive sem a palavra os sete sacramentos não são celebrados sem a palavra a nossa vida não pode ser sem a palavra porque se você não conhecer a palavra quando o inimigo vier camuflar a palavra para você você sem conhecê-la você cairá observemos atentamente quando o inimigo tenta Jesus no deserto ele usa o salmo que mais nós gostamos de usar inclusive faz parte do ritual do exorcismo o salmo 90 o salmo 90 ele usa ele tenta deturpar atorar transforma essas pedras em pães não só de pão vive o homem disse o Senhor Jesus ele tenta se lance daqui para baixo não tentarás o Senhor teu Deus Jesus Jesus sabia que se ele se jogasse melhor se se lançasse se fosse empurrado porque a hora dele não havia chegado nada lhe aconteceria mas ali estaria tentando o Senhor Deus então é muito importante ler a palavra e devo evidenciá-la de como ela deve ser lida naqueles quatro passos clássicos já colocado por origens já colocado pelos padres como a igreja lê a palavra com um único método léxio divina leitura orante você precisa ter um dia você é guerreiro e guerreira no seu dia você precisa ter um horário para ler a palavra e permitam-me ser ousado permitam-me todos nós acordamos às quatro da manhã cinco da manhã cada um organiza o seu horário para rezar o rosário e o rosário já é a palavra feita a oração mas se você durante o dia reza o rosário reza o ofício da imaculada faz todas as suas novenas mas não se reveste da palavra você pode fragilizar esses outros momentos belíssimos e importantes é a leitura da palavra primeiro lei por isso que é muito importante porque padre eu vou compreender a palavra porque o espírito que a inspirou a palavra está dentro de você leitura é o primeiro passo depois você vai meditar a palavra meu Deus do céu como nós brasileiros somos preguiçosos de usar a massa cinzenta não estou falando de intelecto não estou falando de vida acadêmica não estou falando de método exegético bíblico nada disso estou falando de meditar o texto isto é você ler porque eu devo insistir nisto aqui porque quando você pega a palavra e vai meditando você vai desmontando o inimigo você vai desarmando o inimigo desarmando olhe para o Éden duas árvores a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal Adão e Eva sabiam do plano de Deus para eles sereis como Deus isso é plano de Deus São João na sua primeira epístola diz que nós o veremos face a face e seremos tal como ele é nossos pais já sabiam disso porque não podiam se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal mas alimentar-se da árvore da vida a árvore da vida já era a cruz a sagrada cruz já estava plantada no Éden então antes que o homem fosse criado e colocado como síntese do criado o Senhor já tinha dado o antídoto caso esse homem caísse olha que Deus maravilhoso a gente sabe que o remédio de um veneno de uma serpente primeiro quando você é picado por uma serpente precisa pegar a serpente para colher o veneno para fazer o antídoto mas nas escrituras primeiro é criado o antídoto que é Jesus por isso que o Senhor usa a linguagem da serpente de bronze assim como a serpente de bronze foi levantada por Moisés eu serei levantado na árvore da vida e atrairei todos a mim aí vem o maligno o maligno sabia do plano de Deus Adão sabia do plano de Deus Eva sabia mas ele camuflou em vez de Eva estender a mão para a árvore da vida que lá também tem o fruto pois é assim quando a gente reza a Ave Maria a gente diz bendito o fruto do teu ventre Eva e os padres dizem a tola Eva estendeu a mão para uma outra árvore e colheu daquela árvore o fruto maldito que é o fruto da desobediência se nós queremos biblicamente dar um nome a este fruto é a desobediência então eles caíram e porque eles caíram viam ambas as árvores mas caíram porque não degustaram não ruminavam a vontade de Deus a palavra de Deus o poder de Deus por isso que é muito importante porque é uma das mentes mais brilhantes meu Deus do céu a gente fiz teologia fiz filosofia já não me lembro quase nada fiz um mestrado já não me lembro quase nada mas todas as vezes que em oração e no ritual de exorcismo é uma aula de teologia prática não sei se posso me expressar assim porque ou você conhece a palavra para enfrentar a luz e até no silêncio combater com a santa cruz na mão ou você cai então leitura meditação usada inteligência porque o inimigo de Deus vai sempre tentar você pela mente sempre oração então a palavra depois que você a lê que você a medita perguntando a palavra o que Deus está falando a mim você vai orar com o texto e aquela palavra vai se tornando vida não existe leitura da palavra sem orar e depois contemplar algumas pessoas pensam assim a contemplação é um estado de silêncio onde eu estou tão imbuído da graça de Deus que estou contemplando também mas a contemplação é ver com os olhos de Deus e só consegue ver com os olhos de Deus a própria vida a vida do outro as situações difíceis quando você está imbuído da palavra de Deus por isso queridos irmãos é preciso aprender pela palavra a discernir as sugestões do maligno só vai conseguir quem está nessa docilidade de obediência das escrituras depois a palavra repito muda a forma de pensar a própria vida lá na nossa comunidade todas as quintas três da tarde a gente tem dentro da adoração do dia inteiro três da tarde com o texto da misericórdia um momento de formação a gente tem a chamada as tardes pão da vida e eu tenho formado sobre a mudança do ataque que o maligno faz a inteligência é a primeira área que o inimigo tenta as pessoas tem medo de uma macumba de um despacho tudo isso é perigoso a pessoa tem medo de um feitiço de uma magia de um encantamento tudo isso existe mas não tem nada mais exposto e mais perigoso do que você não mudar a maneira de pensar porque a cultura entendo a palavra cultura de cultivo é pela mente aí o inimigo coloca em você pessimismo negativismo egoísmo você acorda já dizendo minha vida está tão difícil não vai dar certo aí você se tranca num quarto você apaga as luzes nem depressivo você está não é nenhuma não é nem doença psiquiátrica nem doença psicológica é um envenenamento do maligno no seu pensamento e como é que eu me livro disso padre? a palavra que dá esperança então muda a palavra muda a forma de pensar a palavra faz com que você ore e já estou para concluir ore de acordo com os ditames do espírito e aqui com essas frases eu concluo olha uma coisa que nós fazemos acordamos logo cedo ou logo as nossas primeiras orações são de súplicas obviamente aqui colocando no contexto da oração quem assim começa o dia já ansioso já suplicando é um péssimo orante Jesus nunca orou assim a igreja não ora assim os nossos pais da religião o judaísmo não ora assim a primeira oração que as escrituras nos ensinam é ação de graças ao você acordar você deve dizer com palavras simples com palavras humildes te dou graças te bendiga o senhor pelo dia te bendiga o senhor por aquilo que tu és você vai fazer memória só que a pessoa só vai conseguir fazer memória se ela ler a palavra ela vai saber como Deus libertou o povo do Egito ela vai saber como Deus atravessou o Jordão com Josué ela vai saber como o senhor foi poderoso nas batalhas ela vai saber como o senhor venceu através das dez pragas o Egito e assim por diante ela vai saber como Jesus curava como Jesus exorcizava como Jesus libertava como Jesus multiplicava os pães etc então dando graças primeiro passo fazendo memória das maravilhas de Deus segundo passo depois que aí você entra suplicando aí quando você suplica é quase como como quem o senhor dissesse este me ama este me conhece este sabe falar comigo e suplicando também intercede você intercede pela sua casa intercede pela sua comunidade paroquial intercede pela sua vida e quem ora assim de maneira simples com todos os nossos atos maravilhosos de piedade e de devoção somente quem lê as escrituras por isso que nós vamos ficar com esses dois momentos de obediência ao senhor nesse tempo de quaresma e de combatimento obediência ao espírito santo docilidade e obediência a palavra esta experimentando-a através da leitura através da meditação através da oração e da contemplação senhor jesus nós pedimos as vossas bênçãos e graças sobre todos que nos acompanham que rezam conosco concedê-lhe jesus as grandes vitórias sobre o mal concedê-lhe jesus as grandes bênçãos sobre as almas e sobre as vidas amém jesus padre aqui o povo encontra a mesma chatice nossa também viu ai de vocês se não rezarem com a palavra se não lerem a palavra é a mesma chatice estamos juntos viu e os paroquianos da antiga paróquia do padre se pararem de ler a sagrada escritura se estiver no exército de São Miguel não vai parar não de jeito nenhum gente chegou a hora de transformar essa palavra em oração tudo isso que Deus está colocando no seu coração que você eu tenho certeza que anotou no seu diário espiritual agora é a hora de você transbordar chamar outras pessoas padre bem-vindo estará conosco agora para esse grande clamor que nós vamos levantar transformando essa palavra em oração transformando em vida deixando que o Espírito Santo venha fazer essa palavra produzir frutos dentro de nós e transbordar para os outros por isso existe maior alegria em dar do que em receber aquilo de bom que você experimenta você quer para o outro então não se esqueça de dar o like olha que as irmãs estão lembrando deixa o like o like vale tanto quanto compartilhar quando você deixa o joinha o gostei o like isso faz com que o próprio YouTube chame as pessoas se mostre as pessoas que esse momento está sendo útil para as pessoas né então deixa o seu like